Fala galera, beleza? Meu nome é Luiz e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como investir com pouco dinheiro, com apenas R$10,00 na sua conta do Banco Inter e com isso garantir um aluguel mensal de imóveis na sua conta todos os meses sem complicação, sem custo adicional nenhum, simplesmente investindo através do seu celular. Se você quer aprender como, fica comigo até o final desse vídeo. Bom, como de costume, indo direto ao assunto, eu estou aqui no meu aplicativo do Banco Inter para mostrar para vocês como investir na prática em imóveis e receber aluguéis mensais na sua conta sem complicação nenhuma, sem custo adicional nenhum, simplesmente investindo através do seu celular. Então, vamos lá. Aqui no Banco Inter, como eu sempre falo, a gente tem várias opções de investimentos mas também tem várias opções, funcionalidades de bancos. Aqui no caso a gente tem cartão, tem Pix, tem Shopping tem compras com cashback e muitas outras coisas. Então aqui a gente tem de tudo mas o mais importante para o vídeo de hoje é ter investimentos. E aqui no Banco Inter a gente também tem isso. E para investir na prática do Banco Inter, basta a gente acessar a plataforma de investimentos deles. E para isso, a gente clica aqui em cima em investir. Clicando em investir, a gente vai acessar a Interinvest, como a gente pode ver lá em cima. A Interinvest nada mais é do que a plataforma de investimentos do Banco Inter, como eu falei para vocês. Aqui a gente vai ter vários tipos de investimentos diferentes. A gente tem ações aqui no Brasil, ações nos Estados Unidos, a gente tem renda fixa, tem tesouro direto que é muito popular, tem fundos de investimento, poupança e muitas outras coisas. Muitas opções de investimento mesmo para você que busca investir, fazer o seu dinheiro render. E uma dessas opções são os fundos imobiliários, que nada mais são do que ativos que investem em imóveis reais e conseguem aluguéis para você através desses imóveis. Então, você investe no fundo e o fundo vai receber aluguel dos imóveis que ele tem e vai te repassar esses aluguéis, já que você investiu nele. E dessa forma, você vai ganhar uma renda mensal constante através do investimento em imóveis em fundos imobiliários. Mas vamos lá, continuando. Para investir na prática em fundos imobiliários, que é o foco do vídeo de hoje, a gente tem que acessar a plataforma de renda variável do Banco Inter. E para isso, a gente pode clicar aqui no atalho Ações Brasil. Clicando aqui no atalho Ações Brasil, a gente vai acessar o Home Broker do Banco Inter. O Home Broker nada mais é do que a plataforma de investimento em renda variável, ou seja, investimento em bolsa de valores, já que os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores. Então, você vai ter que investir na bolsa de valores para poder investir em imóveis e receber seu rendimento mensal. Vale destacar que você vai conseguir investir em imóveis com pouquíssimo dinheiro. Você consegue investir com R$100, R$150, R$50 e até mesmo R$10, que é o que eu vou fazer hoje com vocês. Eu vou investir com pouquíssimo dinheiro, aqui no caso R$10, para mostrar para vocês que é possível investir com pouco em imóveis, mas mesmo assim receber uma renda mensal através desse investimento. E uma coisa que você pode estar pensando é, quanto vai render esses R$10 para mim mensalmente? Será que vale a pena mesmo colocar o dinheiro nesse investimento? Bom, vamos lá. O fundo que eu investi hoje é o MXRF11. E no último mês, ele pagou 0,8% ao mês de rendimento para os seus cotistas. Ou seja, se você investisse R$10, que é o preço dele, você receberia R$0,08 no mês. Isso, com certeza, é muito pouco. Mas quanto mais você compra desse fundo, mais você vai receber. Então, se eu comprar duas cotas, eu vou receber R$0,16 no mês. Se eu comprar 20 cotas, vou receber R$1,60. E por aí vai. Então, quanto mais você comprar, mais você vai receber. Então, sim, você vai receber pouco no começo, porque você comprou apenas uma cota. Mas se você comprar esse fundo ou vários outros constantemente, você vai aumentar a sua renda ao longo do tempo. E quanto antes você começar, mais renda você vai ter no futuro. É claro que não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir uma renda muito alta, a não ser que você tenha muito dinheiro já disponível para investir. Mas se você não tem essa grana disponível, você que tem pouco dinheiro para investir, você pode, sim, garantir uma renda para você investindo nesses fundos imobiliários e acumulando eles ao longo do tempo para lá no futuro conseguir ter uma renda mensal que te sustente. Então, na minha opinião, vale a pena investir em fundos imobiliários. Mas é claro que existem outras formas de conseguir muito mais dinheiro. Por exemplo, o seu trabalho é uma forma muito melhor de conseguir dinheiro. Até porque, com certeza, você vai ganhar muito mais trabalhando do que investindo. Mas você tem que lembrar que esse tipo de investimento são investimentos passivos. Ou seja, você investe e não precisa fazer nada mais para receber esse rendimento. Você não tem um trabalho, um esforço necessariamente. Você aplica o seu dinheiro e o seu dinheiro rende constantemente, mensalmente aqui no caso dos fundos imobiliários. Então, um trabalho demanda esforço, por isso ele paga muito mais. Só que um investimento não demanda esforço e por isso paga muito menos. Mas é claro, você não precisa necessariamente fazer qualquer coisa para receber esse dinheiro. Então, sim, para você que está se perguntando, trabalhar vale muito mais a pena do que investir. Mas investir é algo passivo, ou seja, é algo muito mais fácil e simples. Algo que você tem que fazer pensando no longo prazo. Bom, continuando aqui. Como você pode ver, eu tenho vários ativos aqui na minha lista do Home Broker. Aqui eu tenho ações, fundos imobiliários que eu gostaria de investir ou que eu já investi ou que eu vou investir futuramente. Só que se você está investindo agora pela primeira vez, provavelmente não vai ter nenhum ativo aqui. Você pode adicionar esses ativos clicando lá em cima e adicionar papel, colocando o código deles e adicionando na sua lista. Mas você também pode fazer outra coisa, que é clicar aqui em operar. Clicando em operar, a gente vai acessar a boleta, que é o local na plataforma onde a gente envia a nossa ordem de compra com os dados do ativo que a gente quer comprar. Aqui no caso eu tenho que colocar o código do ativo, a quantidade desse ativo que eu quero comprar e o preço que eu quero pagar. Então, como eu falei para vocês, o ativo de hoje é o MXRF11. Então, eu vou clicar aqui em papel e vou colocar o código MXRF11 e dar um OK. Fazendo isso, a gente vai conseguir ver lá o preço dele lá em cima, R$9,88. E a gente vai conseguir comprar esse ativo agora. Aqui no caso, como eu falei, eu vou investir com pouco dinheiro. Então, eu vou comprar apenas uma cota mesmo desse fundo, investindo com apenas R$10. Então, aqui já está uma cota. Eu vou pagar o preço de R$9,88, como eu falei para vocês. E depois de colocar todos esses dados aqui, como já está aqui, basta clicar ali embaixo em comprar. Depois disso, você coloca a sua assinatura digital. Dá um OK e sim. E como vocês podem ver, a minha ordem foi executada com sucesso. Eu comprei uma cota de MXRF11 a R$9,88. E dessa forma, eu já vou garantir rendimentos mensais na minha conta aqui do Banco Inter, diretamente na minha conta, sem precisar fazer nada, investindo através desse fundo que investe em imóveis, através de títulos imobiliários. Então, sim, é possível investir com pouco dinheiro. E é possível investir com pouco dinheiro em imóveis e receber aluguéis mensais. E é possível investir com pouco dinheiro em imóveis e receber aluguéis mensais.